carreira internacional no mundo já. Vamos conversar um pouco sobre carreira internacional. Será que eu preciso ter inglês fluente? Será que eu preciso ter certificação? Como é que eu faço a questão do visto? Esse tipo de coisa. Vamos descobrir um pouco sobre isso na conversa hoje, beleza? Pra mim é o maior erro que eu vejo nós brasileiros é você achar que você tem que ter o inglês mais fantástico do universo pra você explorar oportunidades internacionais eu tenho que ter o inglês fluente eu tenho que ser super avançado eu tenho que tratar. Porque gente a fluência ela é fantástica quem tem intenção e gosta de empreender esses idiomas poxa, é muito legal você ter a fluência mas ela não é e ela não precisa ser um problema ela não precisa ser um passo que você tem que dar antes de ir atrás de outras oportunidades especialmente galera, e isso é importante especialmente se você vai trabalhar com desenvolvimento de sócio, se você vai trabalhar na engenharia se você vai trabalhar com código por quê? porque a maior parte da sua comunicação vai ser com o seu próprio time mas isso não é um problema não, não é que isso não é um problema a questão é se você consegue minimamente se comunicar isso normalmente já é mais que o suficiente eu comentei aqui de um aluno meu que é o Victor que mora ali na região do Porto o time inteiro dele é enfim, internacional tem gente de tudo que é país lá ele falou Helder o inglês da galera é tudo mais ou menos né e não impediu ninguém ali de estar né trabalhando num projeto internacional com gente do mundo inteiro porque o que a galera realmente quer é que você saiba se comunicar agora sabe quem que vai realmente apontar o dedo do seu inglês que vai falar que seu inglês é ruim que vai falar que seu inglês você precisa melhorar sabe quem que vai fazer isso galera infelizmente brasileiro brasileiro é quem mais vai falar mal do seu inglês brasileiro é quem mais vai olhar e falar é seu inglês aí não é bom não eu ouvi um caso recentemente e aí foi de um aluno também tá enfim ele falou assim que como é que foi a história ele falou que tava num processo é tava num processo e era uma vaga internacional internacional e aí ele fez várias entrevistas com nativos acho que era Estados Unidos e todas as entrevistas o pessoal falou não seu inglês tá bom seu inglês tá legal você se comunica bem não sei o que aí disse que um dos últimos passos foi com alguém do Brasil aí a pessoa do Brasil falou assim é então eu não sei se vai dar porque o seu inglês não está bom então assim os nativos dizendo que o inglês tava bala e brasileiro falando que o inglês era zoado tá então é isso e galera eu mesmo eu tive uma experiência com isso eu lembro eu comecei a realmente usar inglês profissionalmente eu já falava mais ou menos inglês mas eu comecei realmente ter que usar em 2017 quando eu entrei na Oracle porque aí meu trabalho realmente ficou internacional e aí eu lembro que depois de acho que um ano um ano e pouco lá eu tive um chefe americano foi meu primeiro chefe realmente estrangeiro e eu lembro que na minha primeira conversa com ele a gente já tinha se encontrado uma vez numa reunião eu tinha ido nos Estados Unidos e eu tinha feito uma apresentação interna lá e ele estava e aí quando a gente se conversou realmente pra eu ir trabalhar com ele ele falou assim Helder uma das coisas um dos motivos pelos quais eu estou te trazendo é porque o seu inglês é muito bom e pra mim meu inglês era horrível pra mim meu inglês era literalmente horrível aí eu falei isso pra ele assim poxa obrigado por me falar isso porque eu sempre me sinto muito inseguro com relação ao meu inglês e ele me falou um negócio que acho que serve de sacada pra todo mundo ele falou Helder a gente valoriza muito o fato de você estar tentando se comunicar na nossa língua olha só olha a sacada que às vezes a gente brasileira não pega o fato de você estar tentando se comunicar comigo na minha língua me mostra que você tá se esforçando mostra respeito mostra empatia mostra dedicação da sua parte então sim tem erros sim quando eu ouço você eu ouço alguns erros eu ouço às vezes algumas coisas de sotaque às vezes algumas falhas de concordância de não sei o que mas eu entendo tudo o que você fala eu entendo a ideia eu entendo essa casa eu não fico com dúvida em nada então tá chum de bola tá então assim tira e aí assim gente eu vou chegar nessa questão de como desenvolver realmente o inglês mas assim não vai nessa de que poxa se meu inglês não for top se meu inglês não for o que se você não tiver certificação se você tiver ótimo se você já foi certificado como fluente tem lá o CFP lá de Cambridge poxa fantástico tem o CAI também que é o Advanced agora não CFP que é o último que é o Proficience agora se você não tem nada disso mas você consegue se comunicar você consegue manter uma conversa você consegue conversar com um time de engenheiros em inglês cara maior parte das vezes isso vai ser mais do que bom já deixa eu só dar uma olhada aqui no chat porque eu vi que eu desembestei a falar e vi que a galera tá escrevendo aqui o Aloysio falou tempos atrás participei de um processo seletivo com entrevistas em inglês para empresas setor ferroviário americano usando quarkus bem diferente do Brasil realmente aliás bem específico setor ferroviário legal Guilherme dizem que o brasileiro é menosprezado em outros países isso é verdade Guilherme eu nunca fui eu nunca fui menosprezado eu não conheço nenhum dev ninguém nenhum dev nunca chegou pra mim e falou assim poxa fui pra tal lugar e fui menosprezado na verdade acontece muito isso que eu falei que é o contrário as pessoas terem um respeito pelo fato de você estar tentando se comunicar na língua delas uma coisa também em relação a brasileiro específico gente e aí acho que é uma grande oportunidade pra gente o desenvolvedor brasileiro ele é muito bem visto lá fora muito bem visto lá fora porque a gente como brasileiro a gente tem uma tendência a ser flexível a flexível no sentido assim poxa eu faço isso aqui mas poxa se eu puder ajudar o cara com aquilo a gente tem esse lance de não ser tão fixo nas coisas a gente consegue muitas vezes jogar em várias posições dentro do time isso é muito valorizado lá fora então assim Guilherme não sei talvez alguém que tenha tido uma experiência ruim tenha te falado isso eu da minha experiência eu nunca fui nunca mesmo e assim rodei não vou falar que eu rodei o mundo inteiro mas já fui pra muito lugar trabalhar dar palestra fazer evento fazer workshop fazer código entregar projeto nunca fui tá então talvez alguém tenha uma experiência diferente se esse vídeo foi útil pra você eu tenho um convite pra te fazer vai rolar jornada back-end expert o evento onde eu vou te ensinar os primeiros passos pra você ganhar um salário de acima de 18 mil reais por mês usando java no back-end pra participar é muito simples o link de descrição tá na descrição deste vídeo lá tem todas as informações do evento e também o formular pra você se inscrever e receber o acesso direto no seu e-mail até lá te vejo do lado de dentro